Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje o vídeo é inusitado. Eu vou te mostrar os bastidores da criação de uma palestra UAU. O mais UAU de tudo é que a palestra não é minha. De quem será que é essa palestra? Vem comigo que eu vou te mostrar. Aê, gravando! Muito bem, Pedro Sobral. Então, gente, deixa eu te contar. Depois que a gente conversou de conversa... Eu te vi em sombra dois dias seguidos? Eu também, exatamente. Eu fiquei sem dormir, porque eu fiquei pensando nesse negócio, eu fiquei pensando na palestra. E aí eu tava tentando me imaginar lá falando, entendeu? Eu tentava me colocar naquele lugar. Aí eu não tava nem conseguindo meditar de manhã direito, porque eu ficava meditando, eu tava pensando em palestra. E não tava encaixando, sabe? Você sabia que quando uma pessoa medita de verdade, as ondas do cérebro é igual quando ela tá no sono rei? É mesmo? Tipo... Prendi ontem. Surreal. Surreal, né? Acho que até com vontade de meditar. Aí, enfim, o que eu pensei? Eu pensei em falar de os X pilares, aí a Priscila não gostou desse de todo, mas eu pensei em falar os X pilares de todo o tráfego nível Jedi, ou os X pilares do tráfego nível Jedi. Aí eu pensando nos pilares, eu fiquei pensando assim, pô, se eu falar sete, tu falou o número sete, ficou na minha cabeça, mas eu fiquei assim, pô, eu sou muito falante, e tem um dos pilares que eu vou gastar 20 minutos nele. Então, não pode ser sete, porque senão ele vai ficar pouco tempo. Aí eu, tá, beleza, qual vai ser o número de pilares? Fiquei pensando, aí eu cheguei em um, dois, três, quatro, cinco pilares. Cinco pilares pro tráfego nível Jedi. Aí o primeiro, tá, o primeiro pilar é o pilar, aí eu não sei, aí eu tenho que pensar no nome, que é o vem que o trabalho é infinito. Cadê meu papel da outra vez? Eu esqueci em casa, não acredito. Eu sei, eu sei, como você merece essa cara. Eu tô te olhando sorrindo. O primeiro pilar... Olha, tá real. Então, assim, eu, aí beleza, aí o que aconteceu? No meio desse processo, um dia o Maio foi lá e me falou que o tráfego tava na nota 5. Aí eu fiquei, aí eu fiquei lá, mexeu comigo assim, profundamente, porque eu era o cara na nota 10, né, na escola, entendeu? Eu era o cara que era o nerdzão da aula, eu ia bem sempre em tudo. Aí o cara vai lá e fala pra mim que o tráfego tava na nota 5, eu fiquei indignado. Tá, o que você pensou na hora que ele falou que o tráfego tava na nota 5? Eu pensei, cara, eu tô... Eu tô... Não, mas o que você pensou na hora? Na hora? É, você pensou, ah, eu pensei, filho da puta. Tá, eu quero saber, o que você pensou na hora? Aí eu pensei, filho da puta, a mãe é a minha também, mas ele não foi da mãe, nossa, eu tô quase dois meses fazendo isso daqui. Eu comecei ontem, é óbvio que ela tá 5, eu sou bosta. E aí eu pensei, ah, ela tá 5? Aí eu pensei, cara, eu vou ficar melhor nesse negócio aqui, tão melhor que eu. Então a primeira reação foi, fiquei puto. Foi, fiquei puto. A segunda reação foi? Vou esfregar na cara dele que eu sou bom. Ah, tá. Esse é o segundo pilar. Esse é o segundo pilar, que é tipo a jornada, esse segundo pilar, entendeu? Que o nome que foi, claro, não é esse? Ah, é, foi o nome tosco, tira casaco e coloca casaco. Não, mas eu gostei, o nome não é tosco, não é? Não, é divertido. Tá. Aí vai dar bom. Tá. Terceiro. E aí no meio de tudo isso daí, de repente eu fiquei muito rico. Porque eu tinha um contrato que ele pagava 42 mil reais por mês. Tá. E aí eu entrei na noia do contrato. E você vai querer falar isso? Não sei não, não sei se precisa. Porque foi a noia do contrato. Não sei se precisa. Ah, tá. É, não é, é, tem um ponto aí da jornada que é legal, que é o lance de deixar o contrato pra abrir o... Pra começar a fazer o meu negócio, né? Tá. Tá. Tem uma aula, a aula que eu fiz essa semana foi sobre base, foi justamente pra... Então perfeito. Pra deixar isso à tona. A gente, até então a gente não puxa um gancho pro canal do YouTube. Aqui a gente puxa. Tá. Tá? Tá, você acha que tá o quê? Eu acho, eu acho que tá. Você tá curtindo? Eu tô curtindo. Você tá gostando? Tô, tô gostando. Tá muito boa. Tá, eu tô gostando. Se você tá gostando... Eu tô gostando. Você acha que é uma palestra do tipo assim... É uma palestra que vai agregar muito valor. É. Só que a gente precisa fazer as pessoas se ligarem de qual é o insight. Por isso que eu quero. Anota aí. Nós vamos pôr mais coisinhas dessas, tá? Responde aí essa pergunta. Qual foi o lance que pararam a ele? Você tá formando uma tribo? Você já tem uma tribo? Você entendeu? As pessoas quando te encontram, não sei o que, elas se sentem íntima. Então, esse tipo de coisa, a pessoa fala assim, pô, essa palestra foi pra mim. Por que foi importante hoje? Essa pergunta sempre é... Porque hoje eu consigo... Na última vez eu consegui ver o esqueleto da palestra. Dessa vez eu consegui ver a palestra. Eu consegui me ver no palco fazendo a palestra. Entendeu? Foi isso daí. Hoje eu consegui... Eu tô um passo mais perto de fazer a palestra e de... Eu consigo me enxergar lá, falando as coisas. Eu já consigo enxergar os raciocínios, os ganchos. Então, assim, não é mais esqueleto, entendeu? Eu tenho um corpo se formando em volta desse... Já tá com músculo. É, já tá com músculo, exatamente. Não tá olhos bonitinhos, arrumadinhos, mas isso aqui eu não quero fazer ainda. Tá bom. Tá? Tá muito bom, de verdade. Quando você falava, eu tinha vários insights, tá? Fim do trabalho de hoje. Fim do trabalho de hoje. A cara da morte acabou, graças a Deus. Ela me matou. Ela me matou hoje. Ela fez eu falar 12 horas. Pede perdão. Perdão, Gia, por favor. Mas foi bom? Foi demais. A palestra tá tipo assim, nascendo agora. Uh! Não pode faltar. Mas, é, deixa eu falar uma coisa. Que... Quando você fala, ah, alguém aqui não sei o quê, você nem precisa dizer, levanta a mão pra eu saber. Você pode dizer igual você fez agora. Alguém aqui. E aí, na hora que você levanta a mão. Ah, e aí ela vai me ligar e vai... Tá, entendi. Ah? Então tá. Então a sala tá cheia. Tá. Eu tenho que falar alto como se fosse, tipo... Não, você tem que falar normal, porque você vai estar com o microfone. Tá. Pode falar normalzinho. Mas nem quando eu vou dar um bom dia, eu não tenho que dar uma... Não, você pode. Tá, entendi. E aí, bom dia, bom dia, bom dia! Caralho! Que público foda! Eu já vou pedir desculpa. Eu sei que tem uma galera que não gosta dos palavrões, mas assim, não tem o que fazer. Eles vão sair, é mais natural do que eu. E eu preciso que vocês imaginem... Meu Deus, meu Deus, o que aconteceu? Será? Que é... Vem que o trabalho é infinito. E pra te explicar o vem que o trabalho é infinito, eu preciso te contar uma história antes, que a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo pra eu te contar ela. Quando eu era pequeno, eu era uma criança, assim, Cerec. Tá, vamos fazer um falso. Falso. E a gente entrou no conteúdo. Tá. E a introdução, muito boa. Tá. A gente chegou o que a gente tinha falado. Quando anda, tá olhando pro público, não tá virando de costas. Eu fico, eu fico tendencioso a ficar só te olhando. Não, né? Tá. Tudo bem. Depois a gente vai testar com a plateia também. Fica com a plateia. Fica com a plateia. Fica com a plateia, com a plateia, com a plateia, com a plateia, com a plateia. Com certeza. Não é a gente aqui, já vai ter vontade de peça. Tá. Deixa eu botar um mundo aqui que o meu telegrafou. Que eu ia falar, isso aqui foi muito bom. Tem alguma... E depois a gente vai ajustar os detalhes, tá? A gente vai refinar no final. Agora uma coisa que eu já vou te ensinar agora pra você usar na palestra é o seguinte. O cérebro humano, ele organiza passado e presente em direita e esquerda. Só que quando você tá fazendo diante de um público, a sua mão direita é a mão esquerda. Então o passado tá aqui. Tá. E o futuro tá lá. Tá, entendi. Então quando você fala assim, olha, o meu sonho quando eu era criança, tem que ser a criança aqui. Tá. E aí, não sei o que, mas ó, tá sim, o Hotmart me chamou e eu disse sim. Mas tinha um outro sonho que eu tinha também quando eu era criança. Tá, entendi. Tá? Então aqui tá o passado. Então quando você fala assim, aí a primeira estratégia é pá, mas pra te contar isso eu preciso voltar no tempo. Passar um tempo. Tá, entendi. Tá? Você lembra a palestra do Mário? Tá. E ele faz isso? Nossa, isso é muito, muito, muito lindo. É, é... Não esquece a uma secreta assim. É, eu vou lá de olho na verdade. Então você vai voltar pra cá. Tá. Tá bom? E outra coisa, quando você não for andar estrategicamente, você não vai dançar. Como assim dançar? Porque você fica dançando. Você tá aqui ó, aí você vem pra cá, aí você volta pra cá. Eu fico mais paradinho, Ana? Ou você tá parado dando ênfase, porque é bom inclusive pra filmagem, tá? Então por exemplo, deixa eu pegar um trecho aqui. O Mário? Ah tá. E aí, não sei o que lá, e o Mário, o Hotmart teve, parei, cinco anos pra parar, agora eu andei um pouquinho. Faz sim e pegou na balada, tô parado. Tá. Você entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão prestando atenção em você. Você fica movimentando em palco grande, a câmera fica confusa, a imagem não fica boa. É diferente de palco pequeno. Tá. Então a gente vai fazer esse uso de espaço. Quando você for andar estrategicamente, você vai andar estrategicamente. Se não, tudo bem, você vai parar, por isso que a gente vai treinar lá também. Tá. Mas você vai parar, você descobriu onde vai ser a projeção? Eu esqueci de perguntar. Tá. Então vamos contar que vai ser igual do ano passado. Você tem quatro paradas, ou se não três, tá? Então a gente tem a parada pra esse canto do palco. O puxão é marcado, eu vou te mostrar lá no dia. Ou a gente tem uma parada aqui, que não é o meio. Imagina que o telão tá aqui. E aí você vem e para aqui, que seria o outro meio. Tá, são dois meios, entendi. E aí você para aqui. Ah, não! O telão é aqui. Aí tem três paradas. Aí tem três paradas. Aqui. Bem no meio, que é a parada que a gente vai trevasar. E a outra do lado do passado. Tá, beleza. Ah, que eu vou chamar de passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Tá bom? Então vamos entrar na primeira estratégia. E a partir de agora, você usa o espelhamento no gesto. Para passado e para futuro. E? Eu pensei, quando eu fiz um gancho em casa, eu tinha ficado bom. Mas aqui eu estava na ansiedade e não consegui fazer. Então a primeira estratégia é o bem que eu trabalho em infinito. Só que para eu te explicar o bem que eu trabalho em infinito, a gente tem que voltar um pouquinho no passado. Pode usar bastante, tá? Nessa hora você pode vir para cá. Ah, entendi. Eu posso ir andando para o passado. A gente tem que voltar um pouquinho no passado. Quando eu era criança, eu era uma criança muito maluca. Então agora que você está falando do semáforo, você pode andar. Você não precisa ficar, porque é passado aqui. Então você imagina, eu competia com a minha própria sombra. Eu ia ser má... Eu não sei o que... Tá, tá, beleza. Aí você pode... Tá? Então eu ficava competindo até mesmo com o semáforo. Como assim competindo com o semáforo, Pedro? Eu quero fazer um quiz com vocês. Eu e o maior, a gente se reencontrou nesse encontro familiar. E eu quero que vocês me digam, como que foi esse encontro familiar? Aí eu vou liberando uma opção de cada vez, né? Opção A. O interro da minha avó. Opção B. O aniversário do meu cachorro. Opção C. Casamento da minha mãe. Opção D. A minha formatura. Quem acha que é a opção A? Quem acha que é a opção B? Opção C. Opção D. Quem voltou na opção C, levanta a mão de novo. É só, é assim mesmo. Na hora que você perguntou quem é que acha que é, o bom seria a gente colher entre A e B a resposta certa. Tá. Porque daí você fala, quem foi que levantou na opção A mesmo? E na opção B? E aí você já pega alguém. Tá, entendi. Vou botar na B, então. Muito alterados. Não, não. Eu adianto. Extremamente alterados. O garçom não parava de encher o copo. A cada segundo o cara ficava enchendo o nosso copo, ele não deixava ficar vazio. E a gente sabe como é que é. Você fica tentando derrubar, mas a gente estava perdendo para o garçom. Aí você pode fazer uma aposta. Fala, não sei se você já foi em alguma festa que o garçom virou muito seu brother. E encheu seu... Aí a sua história deixa de ser sua. E começa a ser deles, tá? Beleza. Não sei se você já foi em alguma festa que o garçom virou seu amigo. Então você deve ter o nome dele. Esse tipo de medo eu chamo de linha do cagaço. Então o Mario foi lá, desenhou a linha do cagaço na minha frente e falou. E aí, vai continuar sendo bosta ou vai atravessar a linha do cagaço e vai ganhar a oportunidade? E naquela hora eu decidi dar um passo à frente, atravessar a linha do cagaço. E foi essa linha do cagaço, essa ação que eu tomei na minha vida, que me trouxe aqui hoje. E eu não sei qual é o momento que você está passando agora e qual é a linha do cagaço que você tem que atravessar. Mas eu tenho certeza que tem uma linha do cagaço na sua frente, que atrás dela estão todos os sonhos e tudo aquilo que você quer realizar. E eu só tenho uma coisa para te dizer. Atravessa ela e vem, porque é o trabalho infinito. Tá me enriquei. Muito bom. Mas eu tô tipo muito bem corujo, assim. Eu estava assistindo a apresentação do filho na minha escola, assim. Muito, muito bom. Um detalhe de dois milímetros. A linha, na frente da linha do cagaço, tá o seu sonho. Não atrás. Eu falei atrás? É. Ah, beleza. Tá na frente. Só isso. Tá lindo. O gesto, já parou de dançar. Andadinha da linha do cagaço. Arrisca. Você ter agachado. Maravilhoso. Porque na hora o público olha para você, para onde você está direcionando e risca junto com você. Tá lindo. Tá, legal. Tá, beleza. Não sei qual que é, você tem que atravessar a sua linha cagaço e vem, porque o trabalho é infinito. E aí, beleza. Aí eu falo para o cara, vira. Para falar, vira a verdade. O quê? É, eu gostei desse final. Vem, porque o trabalho é infinito. A gente podia pôr uma música. Uma música? É. Vamos dar uma... Porque a galera vai bater calma. E... Parece até a conclusão. É. Acabou. Adeus. Mas a gente... Você já escolheu a música? Da entrada? É. Já? Qual é? Põe aí. Vai ficar... Tá, beleza. Vai ficar legal. Vai ficar... E aí eu volto, não vem com o trabalho infinito, eu sigo adiante como se já tivesse passado. Daniel Sobral, aí eu vou botar minha carinha no Daniel Sun e eu vou dar mais um clique. E Sr. Minhairo. Então eu sou o Daniel Sobral e o Sr. Daniel Sun e o Sr. Minhairo. E o nosso treinamento, ele começa... Cara, ele não pode ver sua palestra antes. Ele não pode. Porque nessa hora ele vai dar uma risada surreal. Tá. É. Então repetir de novo e 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 tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco, parecia estupidez pra mim naquela hora. Parecia estupidez lá pro Daniel Sun no filme. Mas mal sabia o Daniel Sun que naquela hora ele tava aprendendo karate. E mal sabia eu que naquela hora eu tava aprendendo tráfego. Ficou longe, ficou? Eu fiz no espelho e se eu li a fazer... Tá, eu custo os negócios de vocês. Enquanto você estiver aí, você também olha pra quem tá aqui. Eu dou uma panoré. Isso. E você pode buscar bem o olhar das pessoas, inclusive lá em cima. E vamos buscar não falar vocês, mas falar vocês. Tá, beleza. Eu quero eu ser impactada. Tá, beleza. Você precisa ser o cientista maluco do seu negócio. Pode ser do seu tráfego, pode ser do seu negócio. Você tem que ter a mentalidade de cientista maluco. E tá. Tá, vamos aproveitar e fazer uma pausa. Vamos, deixa eu tomar uma lábua. Todo mundo não sabe, todo mundo não dá importância pro relacionamento. A gente não fala nem todo mundo e nem ninguém. Quem não cresce, um dos motivos é que. Tá? Tá. Porque... Você fala, não, eu dou. Eu não sei o que é. Aí você cortou a conexão. Tá. Comecei a conversar comigo, não tô conversando com você. Aí cortou a conexão. Tá. E quando você for falar um, dois, ao invés de só fazer assim com o braço, que tá muito bacana, você pode falar um, não sei o que eu vou falar. Dois, não sei o que eu vou falar. E é mais bonito assim do que assim. Assim. É. Tá? Tá, beleza. O método relacionamento aí, a gente pode fazer uma pausa até pra você tomar água. Se você quis tomar água aqui no dia também vai querer. A gente pode fazer algo simples, por exemplo. Será que você tem tempo de fazer o exercício? É, a gente... Não, a gente pode pôr. Eu posso pedir, essa hora eu posso pedir. Então, vamos fazer, vamos pra prática agora. Vamos pra prática Jedi agora. Então, tudo bem. Então, vamos alinhar os pontos. Vamos fazer a conclusão de novo. Vamos alinhar os pontos. E daí na próxima a gente vai fazer com o microfone, com os ajustes e com a música. Sabe que a próxima vai ser daqui a um bom tempo, né? Porque eu vou viajar. Quando você viaja? Sábado. Só se a gente fizer amanhã. É, a próxima é amanhã. É isso aí, Lezosa. É assim que eu tô sendo, né? Vamos passar a conclusão de novo, então. Tá. É a criação de uma... Você só não vai olhar pra baixo. Tá, então eu vou olhar pra baixo. Porque tem as telas de retorno. Mas se você olha pra baixo, você corta a conexão. Agora, se você olha pro slide, eu automaticamente vou olhar pro slide. Tá, beleza. Se convidou pra atravessar a linha do cagaço, você vai fazer esse movimento que você fez de manhã. Você só vai agachar. E aí você vai dizer, eu quero agradecer a mim mesmo porque eu... E aí você vai dar o passo. Tá, entendi. Porque daí você tá atravessando a linha que você começou a te criar. Tá, então eu quero agradecer ao Mairo porque ele convidou a atravessar a linha do cagaço. Pode ser que a galera bata a palma. Tá. Tá? E aí a gente se vê. Tá. Então eles bateram com a mão e eu espero. Isso. E eu quero agradecer a mim mesmo. Não. E eu quero agradecer eu. Não. Você fala, você não falou a linha do cagaço ainda. E eu quero agradecer a mim mesmo. Tá. Ah, entendi. E eu quero agradecer a mim mesmo por ter tido a coragem de atravessar a linha do cagaço. Isso, só que você vai fazer mais na carta. Mais na carta. Tá. Eu quero agradecer a mim mesmo por ter tido a coragem de atravessar a linha do cagaço. Posso te dar uma olhadinha, tá? Beleza. Eu quero agradecer a mim mesmo por ter tido a coragem de atravessar a linha do cagaço e criar as melhores coisas da minha vida. Você vai dizer, e... E, pra encerrar... Pra concluir. Pra concluir, eu quero te fazer uma pergunta. É isso, né? Tá, pra concluir, eu quero te fazer uma pergunta... Não, pra concluir, eu quero te dizer que eu não sei hoje em dia qual que é a linha do cagaço que tu tem que passar, ultrapassar. Mas uma coisa eu te garanto, depois da linha do cagaço estão as melhores coisas... Aí você pode ultrapassar, depois da linha do cagaço... estão as melhores coisas da vida. Então vem, porque eu trabalho aí, tem muito. Tá ficando legal, não tá? Tá ficando muito bom. Tá. Então tá bom, ajustes. Quer botar aí? Eu quero. Esse vídeo você tem que me mandar aí. Nossa, esse vídeo tá com... Uma hora e sete. Ah, entre várias pausas... Tá menor que o outro. Agora me conta, quais foram os três aprendizados que você teve ao assistir todo esse bastidor de montar, de construir uma palestra? Conta aqui pra mim nos comentários, três aprendizados que você teve. E me conta também como é que você pode aplicar isso no seu dia a dia, nas palestras, nas apresentações que você faz. Lembra também que se você gostou desse estilo de vídeo, assim, mostrando os bastidores, deixa aqui o seu hashtag gostei, deixa o seu like também, porque esse é um feedback muito precioso. E aí quem sabe nós, nas próximas vezes, faremos mais conteúdos como esse daqui. Agora chega de bate-papo por aqui, bora trabalhar, porque tem muito mais palestra, uau, pra gente fazer. Beijos e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!